Dá pra cair a maior tempestade lá fora. Tem um milhão de pessoas presas no aeroporto. É véspera de Natal. O que você quer de Natal? Uma bolsa da Burberry. Todas as áreas do VIP do aeroporto estão fechadas. É, mas a gente tem que passar pelo terminal, pela segurança e um monte de... Desculpa. Olha, é, Ida! 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 O que você quer de Natal, hein? Eu quero uma bolsa Chanel e um iPhone. Tu sabe que uma bolsa Chanel custa mais de 20 mil coroas, né? Sei. E se o Noel disser, não? O Noel não pode dizer não. Vai ter que entrar naquela fila. Nunca voei de econômica. Vai voar hoje. Trouxemos tudo? Eu tô cheia de sempre e ter que cuidar de tudo! Lista de presentes? Na verdade, eu tô pensando no que vou dar pro meu pai. O meu filho tem uma cirurgia amanhã em Nova York. Perdão. Todos os voos estão em atraso no momento. Sabia que te conhecia. Você é aquele pianista. Eu fico feliz de ninguém vir aqui e criticar o meu pai. Preciso de um táxi agora. Tá vendo aquela fila ali? Eu posso pagar cem vezes mais do que qualquer pessoa. Eu tenho um desejo de Natal. O que você quer tanto que não custe os olhos da cara? Eu queria que meus pais parassem de brigar. Mas por que você acha que eles brigam, hein? Acho que estão frustrados. A vida não é o que eles esperavam. É, o carro atolou. Um de nós vai ter que empurrar. É que todo mundo fica me olhando. Parece que eu tô sendo observada o tempo todo. O que o Natal é pra você? Pra mim é sobre abrir o coração e não sobre abrir presentes. Um, dois, três... Porque depois de uma pausa, tudo pode acontecer. Uma nova estrada, uma nova direção. Tudo em aberto. Tudo é possível. Sabe que pode ser expulso do aeroporto porque tá fumando, né? Não tô surpreso.